Bom dia, deputado. Pelo Maranhão, deputado Hildo Rocha. Sr. Presidente, deputado Carlos Manato, que ora preside esta sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, a violência cada vez mais amedronta e apavora os habitantes da cidade de São Luís, a capital do Maranhão. Antes, uma cidade muito pacata, conhecida como Ilha do Amor. Eu, assim como o deputado Zé Carlos, que ali está sentado, ouvindo este meu pronunciamento, quando adolescente, até outro dia, andávamos livremente na cidade de São Luís, de pés, de bicicleta, de carro, não tinha problema nenhum. Agora, pela manhã, hoje, 11 horas da manhã, senhor deputado Carlos Manato, um cidadão jovem, de apenas 20 anos de idade, na parada de ônibus, num bairro de classe média de São Luís, em frente ao Shop Center, a 200 metros da minha residência, foi atingido com um tiro na cabeça. Morreu na hora. Morreu na hora um jovem de 20 anos. Sem mais nem menos. A cidade não tem mais proteção nenhuma. Semana passada, o bairro do Coroadinho foi todo evadido. As famílias fugiram do bairro porque os bandidos tomaram conta. O próprio secretário de Segurança anda na cidade dessa forma, com colete à prova de bala, cercado de policiais militares. Isso é sinal, senhores. Isso pela manhã. Está aqui só o aplino, a sombra. É sinal de que a cidade não tem mais nenhuma segurança. Quero pedir ao seu governador, Flávio Dino, que previdencie uma maior segurança ao nosso Estado, porque a população da capital, do Estado do Maranhão, os Lodovicenses, estão aterrorizados com a onda de violência que assola a capital do nosso Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.